Eu tenho tanta dor nos pés que parece que eu tô andando em brasas. Dói a cada passo que eu dou. Oi, Michelle. Tudo bom? Tô bem, e você? Tudo, eu vou me alongar. Beleza, digita-se. Eu sinto pontadas, dores leves, eu sinto latejar, sinto queimar. Agora eu cheguei num ponto em que dói até pra andar. Eu não imagino nada pior, só se eu ficassem a andar mesmo. Antes eu sentia dor no Joanete. Na verdade eu ainda sinto, mas aí eu parei de usar saltos. Agora eu tenho que usar sapatos mais macios porque dói pra andar. A articulação devia fazer isso, não isso. Ela dobra pra esse lado e eu não sei como explicar, mas é muito delicado. Eu ando assim, ó. Só pra tentar não apoiar o peso nele. Eu sou uma dançarina profissional que virou uma assoterapeuta. Os meus pés doíam tanto que eu tive que parar de dançar. Eu comecei a dançar aos cinco anos e comecei a baler aos doze. Isso foi a minha vida. Eu tenho uma relação de amor e ódio com os meus pés. Eu amo todos os lugares pra onde eles me levaram e todas as jornadas maravilhosas que eu vivi. E já trabalhei com artistas como Justin Timberlake, Janet Jackson, Mariah Carey, Celia Cruz, Neil, Rihanna, J.Lo. Parar de dançar é uma perda enorme pra mim. Eu não acredito que isso foi cortado da minha vida. É de partir o coração pra mim. E agora é incapacitante. É, dançar foi minha paixão. Minha vida inteira. Eu sinto falta. Eu tô há quase três anos sem dançar. É. É incrível mesmo. E triste. Até mais. Eu perdi o que eu amo. Então eu fui estudar e me tornei mastoterapeuta. Pra ver como eu ia fazer a transição. Agora eu tô tentando curar o mundo. Uma massagem de cada vez, o que eu amo. Assim eu posso retribuir de outra forma. Mas ainda assim, dói quando eu carrego a mesa de massagem. Eu ainda fico bem instável pra contornar a mesa, porque dói. E isso afetou a minha vida de todas as formas possíveis. Ai, meu Deus. Como foi o seu dia? Foi bom, amor. Como foi o seu? Bom, bom. Quer uma bebida? Sim, por favor. Como vai tudo? Como vai tudo? Parece que eu tô andando em brasas. Coloca os pés pra cima. Eu preciso cuidar desses pés, amor. Eu não posso esperar mais. Eu acho que tá na hora. Eu vou conhecer pessoalmente a doutora Ebony e vou fazer uma consulta com ela. E vou descobrir exatamente o que tá acontecendo. Muito obrigada. De nada. Amor. Vamos arrumar pés novos pra você. Eu também te amo. Obrigada. De nada. Oi. Eu vim pra uma consulta. Pode preencher isso aqui e depois pode sentar. Eu não podia tá mais animada, mas também com medo. A minha mãe viajou pra Califórnia pra cuidar de mim. Michelle? Eu? Pode ir. Obrigada. Tá na hora de corrigir o problema nos meus pés, porque isso interfere em quase todas as áreas da minha vida. Será que vai caber? Vai. Eu fui atleta a minha vida toda. E o vôlei foi o meu veículo pra conseguir estudar. Pessoalmente, eu tive lesões. E fiz uma cirurgia, da qual eu tive que me recuperar. Como atleta, eu sinto que posso me relacionar emocionalmente melhor com os meus pacientes quando eles sofrem uma lesão, seja dançando, jogando vôlei, basquete, softball. Eu entendo perfeitamente como é ter dor e não poder fazer o que você ama. Oi. Olá. Olá. Então, por que tá aqui? Me conta tudo. Tá bom. Ok. Bom, eu fui dançarina profissional e fiz turnê com N.S. Inc., Justin Timberlake. E você ainda dança? Eu... Como é o seu estilo de vida atualmente? Eu parei de dançar e me tornei uma maçoterapeuta domicílio. Eu dancei a minha vida inteira. E agora eu não consigo nem fazer o que eu amo. Você ama dançar. E parece que é muito difícil. Dói. Eu não sei. Eu nunca fiz outra coisa. Ela é dançarina. É, e eu não danço já faz três anos. Eu acho que se tem uma coisa que você ama fazer e não consegue, se não consegue nem andar sem dor, é o mesmo que chegar alguém e tirar a alegria de você. Eu vou dar uma olhada nos seus pés. Claro, vai lá. Tá legal? Vamos ver o que podemos fazer. Minha nossa. Tá legal. Ela tem um dos piores casos de pés de bailarina que eu já vi. Isso vai ser muito mais complicado do que eu tinha imaginado que seria. Ok. Bom, você tem uma deformidade bem grande nos joanetes. O joanete é uma deformidade em que uma articulação instável faz com que um osso que devia ser reto fique levemente inclinado, criando uma protuberância. Essa protuberância que chamamos de joanete. Você também tem esses dedos em martelo. Todos os dedos da Michelle são em martelo. O que significa que as articulações não se encaixam corretamente, ficam levantadas, ficam erguidas assim. Eu já sei que a Michelle precisa de uma reconstrução completa nos dois pés. Dói quando eu faço isso? Eu... Tá. Eu não acredito que tá fazendo isso com os pés dela. E ela não tá pulando da cadeira. E isso é muito... Essa articulação é super flexível. É, não. Não dói quando eu não apoio o meu peso. Eu senti pontadas nessas laterais. Nesse lado também? Então... Porque eu sempre viro pra não carregar no joanete. Porque o joanete vive doendo. E piorou por causa do seu longo histórico de ensaios, horas diárias dançando e sapatos pontudos. Isso aí. Sabemos que você tem joanetes. Sim. E também os dedos em martelo. Sim. Eu gostaria de corrigir os dois. O plano para os joanetes é fazer uma artrodese com técnica de lápidos. Tá. A artrodese com técnica de lápidos consiste em unir duas articulações no pé e girar o dedão pra ele voltar ao local certo, formando uma linha reta. Eu vou mostrar pra você o seu raio-x, tá bom? Meu Deus. Aqui estão os seus pés. É, eles são meus. Pra fixar essa articulação, eu uso um sistema com duas placas. Corrigindo o joanete, você acaba com grande parte da dor porque você tá compensando a distribuição de peso. E aí temos que corrigir os dedos em martelo aqui. Então tiramos essa base, essa cabeça e colocamos um pequeno implante. Então isso é um implante de dedo do pé. Vai um nesse osso, um nesse osso e colocamos uma haste ligando os dois. O osso, em cerca de quatro a seis semanas, vai crescer em cima dessa haste e vai ficar bem retinho. Fazemos então um pé e sete semanas depois o outro pé. Tem como fazer os dois pés ao mesmo tempo? Bom, nesse caso você vai ter o dobro de dor, o dobro de recuperação. A dor excruciante que eu sinto de andar sem cirurgia, eu prefiro ficar de cadeira de rodas, corrigir isso e sentir dor sabendo que tem uma luz no fim do túnel. Mas eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês concordem. Eu posso ajudá-la a pegar as muletas. Nós podemos lavar a louça e cuidar da casa. É você que tem que se tratar. Eu vou operar os dois. Vai operar os dois? Vou operar os dois. E quando tudo acabar, será que eu vou poder voltar pra minha paixão, que é a dança? Eu não digo que você vai dançar imediatamente. Eu acho que temos que dar um passo de cada vez. Comece se reequilibrando e andando e fazendo coisas que são normais, mas sem dor. E depois volte gradualmente ao que você ama. Tudo bem? Essa é minha chance. Eu só quero recuperar minha vida. Você vai ficar bem? Uhum. Contanto que eu tenha um pouco de esperança, porque agora eu tô acabada. Oi, como vai? Bem, obrigada. A minha recuperação foi muito boa. A minha mãe ajudou muito. E eu vou fazer fisioterapia. Pronto, Michelle. Obrigada. Eu cheguei sem muletas e é muito bom. É bom demais. Tô de pé e andando. Vamos dar uma olhada. Tá bom? Ainda tem cicatrizes, com certeza. Seus dedos estão retos. É. Dói quando eu aperto aqui? Não. O inchaço vai continuar por um tempo, mas faz só cinco semanas. Então eu acho que tá indo bem. É. Tá tudo ótimo. Os dedos estão retos. Não tem mais jonetes. Excelente! Excelente! Legal! Tá bom, mandamos bem. A minha consulta de acompanhamento com a doutora Ebony foi ótima. Muito bom te ver. Ai, obrigada. Vê ela feliz me faz feliz. Só tenho o pé chato. Você pode ficar assim em cinco semanas. Eu amo a doutora Ebony. Ela é demais. Uh! 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 Obrigado.